Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo, IagoGames? Mais uma vez na área, novo vídeo de ArcMobile e dessa vez vamos trazer a programação mensal do ArcMobile. Você vai saber tudo o que vai rolar nesse mês de agosto dentro do game. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixando vídeos novos no canal todos os dias a partir das 10h para vocês. Bom, sobreviventes, antes de eu falar dessa programação mensal, quero deixar o convite para vocês aqui para estarem participando do meu servidor, o IagoGames e GPBX Médio, onde damos um kit iniciante para todo novo player. Só você está entrando no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição e solicitando lá o seu kit iniciante que o admin vai entregar para vocês. Nosso servidor é um servidor médio. De segunda às quintas-feiras ele é sobrevivência. Sexta, sábado e domingo ele é casual para que todos os players possam estar fazendo masmorra, cavernas, construções e outras coisas dos fins, além de vários eventos que fazemos nos nossos servidores, e agora sobreviventes, para quem já joga no meu servidor, vamos voltar com os eventos, tá pessoal? Não abandonei os eventos, estava dando uma parada aí que a gente estava resolvendo alguns assuntos pendentes, mas vamos estar voltando sim com os eventos aqui no nosso servidor. Já fizemos vários eventos aí, luta de Rex, caça ao tesouro, PVP, fizemos também Battle Royale, Fizemos várias coisas já no meu servidor, vários eventos legais e vamos voltar sim com esses eventos. Antes do vídeo de hoje vamos falar da programação mensal de agosto de 2022 do Arc Mobile. O Arc Mobile nos últimos, digamos assim, nos últimos meses, se não me engano, começou a postar aí as programações mensais. Mês passado eu já trouxe no canal e se vocês apoiarem sobre eventos, quero trazer todo mês aqui as programações mensais do Arc Mobile. Começando então com esta primeira semana, né, que se inicia-se hoje, né, do dia 2 de agosto ao dia 8, teremos a masmorra aí, The Green Board of the Spark. Ela é uma masmorra brutal, tá pessoal? Tem aí como o Dino, né, a foto do Dino, um Teresino, e seu boss é uma água viva sobreviventes. Então é uma masmorra aí bem difícil de se fazer, por conta de ser brutal, até chegar no boss. E lembrando, tá galera, que toda quarta-feira tem vídeo das masmorras da semana no meu canal, tá? Então é muito importante que você já se inscreva e ative o sininho para não perder os vídeos que saem aqui no canal. Na semana aí do dia 5 do 8 ao dia 8 do 8, os sobreviventes, ou seja, pra gente aqui no Brasil, né, pra gente BR, de sexta-feira agora até o dia 8, vamos ter aí um Survival Surge. Creio eu que seja aí um evento, né, não sei do que que se trata esse Survival Surge. Estamos na expectativa de ser um evento de sobrevivência. Não sei o que que vai rolar, o Ark ainda não divulgou, tá? Só divulgou que vai ter esse Survival Surge. Poderá ser aí um final de semana com itens, drops, dropando pela toda a ilha, com itens, prêmios. Poderá ser evento com dinosíris, ou poderá ser apenas em um evento simples. Então vamos aguardar no decorrer da semana aí, pro Ark tá anunciando o que que vai ser Survival Surge aí. Dia 5 de agosto ao dia 8 de agosto, ou seja, de sexta-feira agora até segunda-feira que vem. Então vai ser o final de semana todo aí, espero que seja um evento muito bacana. Depois do dia 9 ao dia 15, vamos ter a T-Neverwing Liar, tá? Não sei se é assim que se pronuncia esses nomes, tá, pessoal? Ela é a masmorra da Alontra, uma masmorra super fácil de fazer, e seu boss é o sapo gigante. Depois do dia 16 ao dia 22, vamos ter a Maze of Cosmos Crystal, que ela é a masmorra do Troodon, que essa sim é full brutal, hein? Meu Deus do céu. Já tem Troodon, já é difícil. E pra piorar, o seu boss é a Jantaves de Fogo. Então acho que da masmorra desse mês aqui, a pior é essa, que tem aí o Troodon, a Jantaves de Fogo, além dos seus caminhos aí serem super difíceis de fazer. Bom, depois vamos ter aí do dia 19 ao dia 22, no final de semana também, o evento Bob e Bom, isso aqui são eventos, tá, galera? Esse Bob e Bom em servidores oficiais, onde as taxas aí de acasalamento, de nascimento e de crescimento dos dinos são botadas ao máximo. No meu servidor, essas taxas já estão sempre ao máximo aí pra todos os sobreviventes poderem estar desfrutando. Então esse evento aí é apenas para servidores oficiais. Depois do dia 23 ao dia 29, vamos ter a The Illusion Merits, que é a masmorra aí do Dimetrodon, uma masmorra médio e seu boss é o Tatu Gigante. É uma masmorra também bem tranquila da gente estar fazendo. E por fim, né, na última semana aí do dia 30 ao dia 5, já de setembro, vamos ter a Neicaster of Goon, que é uma masmorra da aranha super fácil, super tranquilo de fazer e o seu boss é a aranha gigante, galera. Então, dessas masmorras aí que vamos ter aí iniciando-se hoje, né, uma masmorra brutal, meio complicada de fazer, a da Lontra aí é um pouquinho fácil, do Troodon super brutal, o Dimetrodon médio e, no final, vamos ter a da aranha também, um pouquinho fácil. Então aí dá pra gente colocar aí três masmorras fáceis, uma média e uma super hard de fazer, que é justamente a do Troodon. Então essa daí é a programação do Ark Mobile agora de agosto, tá? Vamos aguardar aí na expectativa do que vai ser esse survival surge. Assim que tiver aí o Ark falar o que vai ser, do que se trata, eu vou trazer vídeo aqui no canal. E também temos os drops aqui, né, que vão ter na loja do jogo disponíveis aí pra compra, que dá pra ver que o primeiro aqui é uma skin de um gatinho, o segundo de lobo. Colar, agora, se não me engano, é só um colar gold. Vamos ter também o colar ali de cone, né, que é aquele de peso e também vamos ter aí uma toquinha pra tá comprando na loja. Então, essa daí é a programação desse mês de agosto do Ark Mobile. Creio eu que não vai fugir muito disso, né? A programação é essa, mas pode ser que acrescente um evento ou uma atualização que eu acho um pouquinho difícil nesse meio. Mas é mais ou menos isso daí. Aproveitando também no vídeo, vamos falar do Primal Pass, né? O loot drop aí pra quem é Primal deste mês de agosto. Pra você que é Primal aí, você vai ter 25 Wombers, um ascendente capacete de minerador, uma Mastercraft BP de Megalossauros, e também você vai ganhar 50 penas de Dodô Gigante. Esse é o loot aí do Primal Pass desse mês. Primal Pass, pra quem não sabe, é onde você consegue aí ter algumas vantagens sendo jogador, tá? Não é nem servidores, mas sim jogador. Você consegue aí upar mais rápido, você tem esses loots aí todo mês, além de umas outras vantagens que depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando especialmente sobre o Primal Pass. No meu ponto de vista, esse Primal Pass tá deixando a desejar muito aí. E eu creio também que seja a opinião de muitos, porque os loots dele não estão saindo loot muito bom, hein? A galera paga um pouco caro pra ser Primal, pra ganhar apenas esses loots aí. Então acho que o Arc Mobile deveria rever isso aí. Bom, mas essa então foi a programação de agosto do Arc Mobile. Tá no Discord deles, tá pessoal? Vou tá deixando um link aqui embaixo no Discord deles lá, oficial, pra quem quiser tá entrando depois pra poder tá participando. Tem coisas que rola lá no Discord que eles não anunciam, nem no Facebook, nem no Twitter. Coisas que só rolam lá no Discord. Então é muito bom você tá participando, pra tá por dentro aí de todas as novidades do Arc Mobile sobre eventos. Foi tirado diretamente aí do Discord oficial deles. Vou tá deixando o link aí na descrição, pra quem quiser tá indo lá dar uma verificada. Bom, o vídeo de hoje então vai ficando por aqui. Foi mais pra gente falar sobre essa programação mensal de agosto do Arc Mobile. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou estar sanando qualquer dúvida de vocês sobre eventos. Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho